Salve Curveiros Firmeza, bem-vindos a mais um vídeo do canal Curvão, estou hoje aqui no Projeto Polônia Estamos dando uma passeada aí com os amigos, hoje é um rolê com amigos que vai dar tudo certo Hoje eu estou com o carrinho mais manco, não vai dar para acompanhar os carros fortes Tem dois carros legais andando hoje, Corsa Pengador e o Escort Turbo Pengador também Dois carros legais aí, eu queria estar com o Chevette, mas o Chevette acabou dando um probleminha aí Quebrou provavelmente o diferencial Foi bem curioso, porque eu estava testando, falando de câmbio, falando de diferencial e ele acaba quebrando Se você não assistiu esse vídeo, clique em cima Eu vou pedir também para você se inscrever e deixar o like para você acompanhar os nossos projetos aí Logo mais Curva Uno vai voltar Eu quero fazer uma revisão completa em todas as questões do Uno O Uno acabou ficando de lado, no canal, porque eu foquei bastante no Chevette E agora que a gente construiu o Chevette, a gente está trabalhando no Chevette, o Uno vai voltar E o que eu vou fazer no Uno? Basicamente tudo, Curveiros Suspensão Revisão completa no motor E várias outras coisas O Uno é um carro muito legal, porque ele tem um potencial muito bom O pessoal não bota muita fé Que é um carro rápido, pelo que ele tem Mas Ele acaba sendo assim, ele acaba surpreendendo pelo que ele pode entregar Vou entrar aqui, só para ver como é que está Tem mais dois carros para aparecer no rolê Então eu estou tentando falar com eles aqui Essa água aqui está atrapalhando E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Vamos sair aqui ó, de primeirinha, voltando, é, a gente faz a rotatória e sai de primeirinha, é, a que entrou aqui, aí você buzina e a gente vem, é, dá a volta aqui, entra aqui. Olha que tratorzão mano, rolezão de trator, da hora em. Vai, buzina aí, buzina aí. Seixas. É isso aí, vamos dar um rolezinho com os amigos agora, tem mais um carro para aparecer aqui. Acabou atrasando, fala mestre. Não tava saindo aqui, o carro falou, deu uma vomitada lá, eu tive que catar, lavar, vômito, acabou atrasando, né. E já tô no caminho, já tô chegando aí no posto. Demorou, eu vou direto pra lá então. Tô saindo aqui da, do local aqui. Ó, tô indo lá pro nosso ponto de encontro, no último. Ó, tô indo lá pro posto, do grau. Vamos direto. Ah, mas que os caras? Ah, eles vão pra lá direto. Ah, então. Vocês vão entrar na bandeira antes? Sim. Como é que era a sessão? 9 e meia. 9 e meia. Vamos lá. Olha o Rudi correndo. Fazendo um Cooper nessa hora da manhã? Hã? Fazendo um Cooper? É louco, não aguento correr não. Eu achei que tinha dado o pau, falei, deixa eu ver. Não, não, não. Vocês não viram um pedaço de calha de vidro voando atrás de vocês não? Não. Boa em cima de mim. Voando você? Não, voa assim pro guarda de rei, aí eu passei. Só vi a calha, vou, foi oitinho, sumiu. Não dá pra andar 200 por hora com isso aí, mas não dá. Vamos nessa. Bora. Abriu a porteira. Nossa, mas como tá movimentada essa cidade hoje. Segunda marcha aqui acaba escapando às vezes, velho. Não sei o que que deve ser, mano. Isso me incomoda bastante. É track day de tanto mandar de marcha, acho que acabou desgastando um pouco os rolamentinhos aqui, provavelmente. Então, muita gente falou pra eu mexer nesse carro aspirado, né? Cara, sinceramente, meu sonho sempre foi turbinar esse carro. E ele é muito legal já aspiradinho assim, né? É, pelo que ele tem. Só que o problema do aspirado é investimento. Eu vou gastar mais ou menos a mesma coisa pra ter um carro... Claro, propósito de diferença, né? A gente nunca pode comparar um aspirado com um turbo. O turbo, ele é assim. Ele é mais rápido. Ele demora um pouco mais pra vir de imediato, por exemplo, assim. O turbo não tem isso aqui, ó. Você nunca vai fazer isso aqui num... Ó. Entendeu? O turbo não tem essa resposta. Só que o turbo deslancha. O aspirado não. E pra você fazer um aspirado que deslancha, você precisa investir muito. Eu tô pensando ainda, mas... O pessoal fala, Caião, bota um comando. Vai mudar o carro. Eu não tenho dúvida. O pessoal falou pra pôr um cabeçote de 16 válvulas, vai mudar o carro. Eu não tenho dúvida também. Mas se a gente pendurar uma turbininha do jeito que tá aqui, vai mudar o carro mais ainda. Bem, vamos pensando aí. A gente tem câmbio pra comprar de chevette. A gente tem diferencial pra comprar de chevette. Tem o Uno pra fazer. Então, tem que saber o que é prioridade aí pro canal, né? Por isso que é importante vocês deixarem nos comentários pra eu poder saber e medir o que vocês acham mais interessante. Nossa, tá muito quente, velho. Olha o carro, deixa ele parado, dois dias já suja pra caramba. Olha o Escort querendo graça ali, ó. Mano, esse Escort anda demais, velho. Anda demais, demais, demais. Vou mostrar pra vocês o quanto ele anda. Que carrinho legal. Entendeu? Vou botar uma quartinha. Tem buzina? Você tem buzina? Buzina três vezes, então. O professor? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Legal né Tá brabo Aspiradinho mano Falei aqui Vou mostrar pra vocês como esse sport anda Você já chegou a dar quinta nele? Já chegou a dar quinta nele? Bem vamos andar lá nós conversamos Olha tá andando junto os dois Olha Abreado O que aconteceu? A calha da chuva saiu Ô Cezinha Você tem que passar o contato da calha de chuva boa pra ele Divertido demais Tá aí ó Vocês queriam um rolê que não desse ruim? Esse rolê deu bom Tirando a calha de chuva Que legal Nossa eu andei no carro do Cezinha ontem Que vontade de botar uma sexta marcha Nossa senhora O câmbio do polo é muito curto Tô 100 por hora 3 mil giros É lógico Pro motor que tem Ele é bom Quando a gente turbinar isso aqui Aí vai ficar muito curto Aí tem que investir de novo Eu falo pra vocês Nunca para Projeto nunca para Tenta Tenta Quem tá montando Quem tá começando o projeto Tenta colocar no papel Eu quero isso E deixa no papel Aí você seleciona Todas as peças Tudo que você vai ter que fazer Pra investir Pra você chegar Na onde você quer O tubarão é um exemplo Eu falava Eu queria isso Eu fiz o completamente diferente Gostei Amei Resultado ficou sensacional Mas esse cara tinha A seta dele não funciona Aqui atrás Entra meu querido Bora entrar Que perigo né E aqui nesse carro Eu sempre falei Falei assim Mano Eu quero Um turbinho Originalzinho Tanto é que se a gente Colocar Fazer um motor Forjado Essas coisas Mano O câmbio dele Vai ficar igual Chevette Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta E não vai mais Olha os Porsche Olha só essa cor de BMW Ah, é envelopado É possível Fuscão Cara, muito bonito Um fusca vermelho Eu não sou muito fã de fusca Mas Bem legal mesmo Olha lá Aqui a gente tem o Bom Boxterzinho Né Boxter ou Não Esse deve ser o Boxter é o Conversível Esse deve ser o Cayman Né Que fala Que é o Coupé Vou botar aqui Vem Fala meus queridos, como é que vocês estão? Beleza? Enroscou o acelerador ali naquela hora Tchau lindão, obrigado por hoje, viu? Tamo junto Que pena que não deu pra gente andar mais, mas como eu tenho compromisso, mas aí a gente combina o outro dia que eu não tiver compromisso Tamo junto E aí, a calha já foi então? Isso aí é louco, deu uma calhada na perna, tá doendo Cadê? Deixa eu ver Cadê? Cadê? Não aguentou a emoção não Dois lados, ó, o lado de cá lá, ó, um pedacinho, ó Do outro lado eu dei no vídeo do Cezinho, ó Eu ia fazer o vídeo assim, ó Rolê que deu bom, porque os rolê que eu faço sempre dá ruim Deu ruim Essa aqui, deu no vídeo do Cezinho, aí do lado de lá bateu no guardi-rei o pedaço e um pedaço na minha perna Aqui, ó, tá aqui Nossa, voou e entrou pra dentro, cê é louco Cê é louco, mano Vem, veja pelo lado bom Pelo menos agora seu carro tá mais aerodinâmico É É isso que importa Nossa, velho, puta porra Deixa eu arrancar, senão na volta, né, vai perder de novo É isso, arranca, senão você vai acabar se machucando de novo A calha foi projetada pra andar até 120, né Ele passa um pouquinho de 120, né De terceira Viu, vamos fazer a suspensão desse carro aqui Você viu, você tava atrás, você viu como esse carro balança Sim Cara, 200 por hora, não dá coragem, não dá Não dá, não dá Eu acelerei um pouquinho com o Cezinho lá, mas tirei o pé, não dá, mano Cê é louco, tem medo Suspensão, pneu também, né Mas tá legal, hein Tá legal E assim, de dentro, não sei como é que foi pra você Mas de dentro, assim, de trás Eu senti, assim, que Cê dá aquele pontapé inicial Cê tipo, vai Aí depois parece que começa a acompanhar Não falo nem pelo Polônia, falo mais Olha, apoiado no carro Achei que é Polônia Eu não falo nem pelo Polônia Eu falo mais pelo Cercinha É, assim, ele sai bem Sai de terceira, ele sai bem Quarta vai bem Aí quinta ele já dá uma segurada Aí ele vai meio que mantendo Ele não tem aquela pegada pra empurrar Mas ele vai crescendo mais gradual daí na quinta Mas segunda e terceira desse carro é da vaga E a quinta dele é longa, né A quinta é longa É, 100 por hora, 2.600 RPM Olha lá É longa pra caramba O do Polônia dá três pau Se tiver pra segurar, vou chegar no corte E do Chevette nem tem Não, não Chevette, quarta de final de quarta, né, mano Rapidinho, assim Então, Chevette e Chevette é o takeoverse É isso aí, Corveiros Tamo junto Se você quer ver um vídeo do Chevette cortando de final de quarta Quebrando o diferencial Nesse mesmo exato momento É só clicar aí na tela Aproveita e deixa aquele like E se inscreve no canal Pra você acompanhar os nossos projetos aí Pra acompanhar aí o que o Rudy vai fazer no cicatriz Tem muita coisa com o Rudy ainda, né Mas como o Rudy tem bastante trabalho pra fazer aí É já acabar, né Casa de Ferreira e Espeta de Pau Casa de Ferreira e Espeta de Pau Tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí E aí